Olha só, gente, hoje eu venho aqui porque eu estou desesperado, então eu nada mais nada menos que vou pedir a ajuda de você, então se você puder me ajudar, já deixa aquele like, se inscreve e tamo junto. Mano, eu vou deixar meu servidor aí pra vocês também, porque hoje o negócio é o seguinte, meu parceiro, começou a caça da fruta mais procurada do Blocks Ritz. Como assim, João? Como assim? Mano, vocês vão entender, só que antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né, porque, pô, senão assim a gente já acaba com a caça mais procurada de todas e Buda... Não, não tem, não tem. Bom, o negócio é o seguinte, família, como eu digo pros senhores e pras senhoras, vai ter uma atualização no Blocks Ritz e eu acho que tá muito próximo, tá? Olá, ontem eu fiz um vídeo falando sobre essa fruta, que no caso é a Doug, né, então vocês viram aí por quê? Por que eu tô falando da Doug? Porque ela vai ser a próxima fruta que irá vir pra ser despertada. Ela já é bem forte, só que eu acredito que ela vai ficar muito mais forte, muito mais forte, meu parceiro. Nossa senhora, ela vai ficar numa fortidão que tu não se liga, mano. Mas, ó, ela vai ficar zica, hein, zica. A gente tá vendo o desenvolvedor que tá, eu tô acompanhando no Twitter o desenvolvedor que tá produzindo ela, que tá colocando os detalhes nela e, cara... Hoje ele colocou um efeito, tipo assim, que, tipo, eu não sei se isso vai ser alguma coisa dela despertar, mas, tipo assim, ele fez um meme. Até o braço do Shanks voltou com, tipo assim, por causa da, né, da fruta, enfim. Mas, mano, hoje eu venho aqui porque é o seguinte, vamos lá. Ah, eu, pra dizer bem a verdade pros senhores, eu não queria tá gastando o Robux, né, mano? Então, eu preciso da fruta, porque quando ela lançar, que eu acredito que tá próximo, por quê? Já tão alguns dias desenvolvendo ela, eles acham que agora tão, tipo assim, qual que é o processo? Eu, tipo assim, eu não sou nenhum programador, mas eu acho que o processo é esse. Eles, basicamente, eles desenvolvem a animação, porque toda fruta tem uma animação. Tipo assim, ó, essa daqui, ó, tá vendo? Ó, corta e blau. Aqui, tipo assim, faz isso. A Buda, deixa eu mencionar aqui, ó, ela solta esse raio, ó, por exemplo. Então, tipo assim, tem animação, depois eles têm que colocar as hitbox, né? Que as hitbox, no caso, é o que faz acertar o inimigo. E eles precisam colocar os danos acertáveis, não tem nenhum bug, etc. Então, eu acredito que falta pouco, porque o visual, mano, é tipo, eu acho que o visual é um dos mais rápidos, ou também não, né? Eu não sei, agora também eu fico meio assim, né? Enfim. Mas, eles já têm o visual praticamente pronto, pelo que eu sei. Se estiver faltando, tá faltando alguma coisinha ali ou lá. Então, mano, tá bem perto do que a gente imagina, bem próximo. Então, segundo isso, todavia, porém, por isso que eu peço a ajuda de vocês, né, mano? Basicamente, eu quero pedir pra que vocês entrem no meu servidor e se alguém conseguir a Doug, se alguém quiser me doar a fruta da massa. Ó, tipo assim, mano, eu sou um cara azarado, tá ligado? Por isso que eu tô pedindo a ajuda de vocês. Por que eu tô pedindo essa ajuda? Porque, velho, eu girei fruta por 24 horas e não veio, mano. E, tipo assim, eu não peguei a Doug nunca. A Doug, quando eu peguei, foi o Monteiro que lançou ela pra mim. E, tipo assim, eu não tenho mais nada, tá ligado? Eu tenho só essas frutas aqui e tals. Então, mano, se você quiser me doar, eu ficaria muito feliz. Se você quiser me trocar também, a gente pode ver se eu tenho alguma coisa que te interessa pra trocar. Mas, mano, quem conseguir aí, cara, eu agradeço muito. Eu vou até girar, mano. Vai que a gente tem a sorte de... Ah, não, não é aqui que gira. Ops, ops, ops. Vamos aqui, vou girar, hein, mano. Será que eu tenho essa sorte de vir? Mano, eu não tenho, não tenho. Quer ver? Ó, veio o Buda, mano. Cara, Buda, eu ando tirando um monte, velho. E, tipo assim, vai pra segunda agora. E eu já tenho a Buda, tá ligado? Se alguém quiser a Buda aí, ó, né? Eu tenho duas. Ai, mano, que difícil, velho. Vai ser conseguir essa fruta. Se ela vir na loja, aí é bom. Porque daí, né? Mas, assim, mano, eu quero duas. Eu até poderia comprar ela com Robux. Até poderia. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o precinho dela. Vamos ver o precinho dela. Massa. Ver, 2.400. Só que, gente, se liga. Eu tenho só... É... É... Eu tenho... Eu tenho que comprar Robux. 1.875. Eu tenho quanto na minha conta? Eu nem sei quanto é que eu tenho na minha conta, mano. 956. Nossa, só tristeza, mano. Só tristeza. Não dá nem pra comprar metade. Será que o Roblox foi parcelado, mano? A cada mês cobra um tanto? Eu acho que não. Mas eu estou à procura muito dessa fruta. É... Eu quero muito ela. Muito, 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 muito. Então, quem puder fazer a boa, eu agradeço, né? Eu vou até ver agora no Discord. Se eles falaram mais alguma coisa, não. Falaram mais nada. Então, né, mano? Eu não sei exatamente quando vai sair a nova atualização. Tipo, a gente não tem data, né? O que nos resta é esperar aí. Mas eu sinto que seja logo, logo, tá? Não vai ser algo que vai demorar muito, não. Eu acredito que no máximo um mês. Até dia 31 aí, né? Então, tem tempo da gente correr atrás dessa fruta. Quando eu conseguir pra vocês, eu trago e mantenho vocês atualizados. Mas é ela, mano. É ela que vai ser a braba, que vai chegar. E, cara, eu quero muito. É uma das frutas que eu estou mais empolgado. Tipo, veio a Sandy e tal. Mas, mano, eu não vi muita gente utilizar ela. Eu acho que ela não ficou tão forte assim. Mas eu acho que a Doug, ela vai vir, vai... Nossa, mano. Ela já é forte, tá ligado? Ela só tem algumas habilidades que não são muito legais, tá? Mas eu estou ansiosaço pra ver ela. Até porque ela está muito linda, mano. Muito, muito bonita mesmo. Deixa eu voltar pra lá. Ela está muito, muito bonita mesmo. Até porque hoje, né? A gente já... As três penúltimas frutas que foram... As três últimas que foram colocadas foi a Magma e a Buda. E a Sand. Gente, e agora, né? A gente vai ter a Dougzinha linda de maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Chama Gelo. Terremoto e Luz. Todas essas a gente já despertou. Escuro e String. Borburinho Magma. E Arei Buda. E aí acabou. Cara, todas essas eu já despertei. Vocês botam a fé, mano? Vocês botam a fé que eu já fiz isso tudo, mano? Coisa de maluco, né, velho? Ô, bota fragmento nisso. Tanto que hoje o pai está pobre. O pai está pobre de fragmento. Bom, mas faz parte. Era mais isso. Eu queria pedir ajuda pra vocês. E também começar a caçada por essa fruta, né, mano? Se em último caso eu não conseguir, eu vou acabar comprando ela mesmo. Mas eu acho que, mano, se vocês conseguirem me ajudar aí nessa missão, a gente chega longe. Então, que nem eu disse, meu servidor eu vou deixar aí. Quem quiser fazer a doachones pro pai, né? É que, tipo assim, né? Você só vai conseguir doar se você pegar ela ali e ficar segurando. Agora, se você colocar no seu baú do tesouro, a gente vai ter que trocar por alguma coisa. É, mas às vezes tem como você doar e você, tipo... Ah, João, aceito qualquer fruta aí. Pode mandar qualquer uma que tá joia, tá supimpa. Ou não, né? Enfim. Cara, tem umas coisas aqui que eu não sei pra que serve. A Harry is like... Mano, deve fazer alguma coisa com isso daqui. Eu não sei. Whatever. Faz parte. Bom, era isso, meus manos. Espero que vocês me ajudem nessa caminhada. Vamos atrás de tentar encontrar essa dogzinha aí, linda de maravilhosa, pra ver se a gente corre e consegue fazer um negócio brabo, 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 mano. Pra quando a dog sair, a gente já atualiza. Eu não sei se vai vir fruta, hein, mano? Eles tão deixando bem off, né? Porque... Nessa... Adicionaram fruta? Eles adicionaram. Adicionaram a da Big Mom. É, que foi uma fruta lendária, né? Agora, se eles vão adicionar outra fruta, eu já fico meio assim. Pode ser que esteja sendo desenvolvida, tá? No dia do lançamento, eles soltam mais spoilers. Agora, eles não soltam muita coisa, não. Mas, se soltarem, vai ser muito bom, mano. Vai ser muito, muito, muito da hora. Mas, enfim, família. É isso. Deixa o like e tchau!